O que você vai explicar a emoção que você teve quando você viu Cristo pela primeira vez? Quando eu tomei, ele foi muito útil, ele me assustou. Quando eu vi o brilho, eu pensei que é ele para mim. Eu tenho um bom sentimento, porque aqui nós podemos ser fechados. A primeira vez que eu me disse que Jesus foi uma pesquisa de musculatura. Eu não diria que ele não é. Parece que não há ninguém que está dizendo que ele é tão forte. Se você quiser me acreditar que você é Jesus Jesus Cristo, provar isso para mim. Qual seria o sinal da minha volta quando eu ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação? Eu sei no meu próprio coração que eu sou Jesus Cristo. Você sabe, é estranho para mim. Porque meu pai disse que todo aquele que ousar personificar o filho dele, terá um ventragem.